O que você tem aí? É pra mim? Boa, seu salsichinha sorrateiro. Outro presente? Chorizo, você é demais pra mim. Opa, nada mal, Chorizo. Você tá cheio de esconderijos, hein, Guerrilheiro? Hum, menino esperto. Valeu, Roberto. Não vou mais ter que dormir na chuva. Não vou mais ter que dormir na chuva. Não vou mais ter que dormir na chuva. O filho sabe disso tudo? Eu só tô dizendo que ele deve ter ajudado você a roubar essa meta. Graças, Chorizo. Acho que esse é o início de uma linda amizade. Não vou mais ter que dormir na chuva. Tchau, tchau.